Foi mesmo assim, o beijo doce que eu ganhei Foi mesmo assim, o beijo doce que eu ganhei Que você trouxe para mim, me iludiu, deu confusão Que você trouxe para mim, me iludiu, deu confusão Foi mesmo assim, o beijo doce que eu ganhei Que você trouxe para mim, me iludiu, deu confusão Que você trouxe para mim, me iludiu, deu confusão Negar, você sabe essas coisas Não precisa de coragem, não precisa de perdão Chega, deixa a tristeza de lado Faz do dia um feriado Traz um carrossel de luz Que você trouxe para mim, me iludiu, deu confusão Chega! 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 Você sabe dessas coisas, não precisa ter coragem, não precisa de perdão Chega, deixa a tristeza de marco, faz do dia um feriado, traz uma calça de luz Chega, deixa a tristeza de marco, faz do dia um feriado, traz um carrossel de luz Chega, deixa a tristeza de marco, faz do dia um feriado, traz um carrossel de luz Chega, deixa a tristeza de marco, faz do dia um feriado, traz um carrossel de luz